E o PDT, gente, elegeu dois candidatos a vereador nas eleições deste ano. Um deles é o professor Breno César, conhecido como Nego Breno, e eu conversei com ele. Na verdade, eu fui candidato uma vez, essa é a segunda vez. Primeira vez eu obtive 546 votos e agora eleito com 606 votos. Bom, Breno, e o que esperar de você quanto vereador? Ana, esperar eu mesmo, né? Continuar nos bairros, continuar, agradecer os meus alunos, amigos, família. Pode esperar um vereador novo, um vereador diferente, um vereador gente da gente, um vereador jovem. A massa que me elegeu é a juventude, então vai ser um vereador jovem, com pensamento jovem. E a voz dos bairros, a voz do jovem, a voz do esporte, a voz da educação, a voz da juventude. Pode esperar do professor, porque chegou um novo tempo. Pois é, você inclusive é diretor de esportes, né? A sua ação deve ser pautada também, voltada para a área do esporte? Na verdade, como candidato, para ser candidato, eu tive que ser exonerado, Ana, como diretor. Hoje tem um novo diretor que vem fazendo um bom papel à frente da Sejuvel. E aprendi muito, como diretor de juventude, como coordenador de esportes, como gestor de esporte também. Fui delegado de juventude em Brasília, então eu conheço o Estatuto da Juventude. Então nós vamos estar envolvendo isso, lazer, juventude, educação e esporte. Como eu venho falando, há muito tempo nós precisávamos de alguém para representar essas pessoas. Não somente a educação, como o esporte. Porque o esporte salva a vida, o esporte é saúde, ele previne algumas doenças. Então as minhas bandeiras vão ser essa. E vai ser um jovem... vou continuar sendo a mesma pessoa, andando nos bairros, e propondo essas ações, esses projetos de lei, com parceria com o prefeito Ângelo Guerreiro. Porque eu acho que é importante isso, junto com o Executivo, já que a função do vereador é fazer indicações e fiscalizar o Executivo. Mas eu quero ser parceiro do Ângelo Guerreiro, do prefeito reeleito, para que nós podemos estar trazendo para esses setores, ampliando mais os atendimentos voltados ao esporte, valorizar como foi valorizado na gestão dele a educação, os professores, os administrativos, que é importante, fazer com que os nossos jovens tenham mais voz, consiga trazer os jovens para o lado, porque muitos desses jovens hoje, eles não gostam de política. E nós temos que fazer ações e levar essas ações para eles, para que eles possam estar entendendo. E é isso aí, pode esperar isso, professor Nego Breno. O PDT apoiou a reeleição do Guerreiro ou não? Sim, o PDT, através do presidente José Bento de Arruda, que é o presidente do nosso partido, juntamente com toda a Executiva, se reuniu e decidiu, em reunião junto com o diretório, que apoiaria a reeleição do prefeito Ângelo Guerreiro. E nós tivemos, sim, na chapa majoritária com o Ângelo Guerreiro, e continuaremos na base do prefeito, conforme decisão da Executiva Municipal do PDT de Trilagoas. O PDT, na verdade, elegeu dois vereadores, você e a Charlene, né? Sim, eu quero até parabenizar a minha companheira de partido, e não só ela, estender para todas as candidatas e candidatas do PDT, e dizer que o mandato não é somente do professor Nego Breno, não é somente da Charlene, que deixo aqui meu grande abraço e parabenizo ela, e sim de todo o PDT. Porque se eu não fosse os candidatos do PDT, não tinha chegado ao número total de votos para que pudesse eleger dois partidos. Então, eu deixo à disposição aos meus companheiros de partido, que vai ser um partido, vai ser um mandato, desculpa, participativo, e um mandato popular, envolvendo não só toda a comunidade, sociedade treslagoense, como também os meus companheiros do PDT. E a presidência da Câmara, o Breno pretende concorrer ou já tem alguém que vai apoiar? Ana, eu como professor, eu consegui dar 20 passos. Depois, como gestor de esporte, juventude e lazer, eu consegui dar 50 passos. Agora, como vereador, eu pretendo dar mais 100 passos, trabalhando em prol da sociedade. Eu acredito que com tudo isso a gente vai aprendendo, vai conhecendo situações. Eu acho que um primeiro ano, já que eu fui eleito agora, uma primeira vez, então eu tenho que aprender, eu tenho que aprender também. Eu não só vou ensinar como professor, mas eu vou aprender. Eu acho que participar do processo da escolha da mesa diretora, do novo presidente da Câmara, eu acho que nós devemos participar. Mas eu não tenho a convicção e nem o desejo de ser presidente da Câmara, pelo menos nesse momento. Eu acho que eu tenho a convicção e nem o desejo de ser presidente da Câmara, pelo menos nesse momento.